Já chorei bastante, já resolvi a ficar calado A mulher que eu amo de esperar eu vivo cansado Já tomei pingão, já tomei cunhaque, não valeu nada Quando eu bebo muito frigo, doidão pulo na calçada Eu já fui num centro, eu fui num terreiro de sarapá Eu já pedi tudo desesperado pra ela voltar Eu quero que volte pra dar um fim nesta solidão Eu não sou cachorro e nem sou tapete pra viver no chão Já chorei bastante, já resolvi a ficar calado A mulher que eu amo de esperar eu vivo cansado Já tomei pingão, já tomei cunhaque, não valeu nada Quando eu bebo muito frigo, doidão pulo na calçada Eu já fui num centro, eu fui num terreiro de sarapá Eu já pedi tudo desesperado pra ela voltar Eu quero que volte pra dar um fim nesta solidão Eu não sou cachorro e nem sou tapete pra viver no chão Eu já pedi tudo desesperado pra ela voltar Legenda por Sônia Ruberti